Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o pessoal de novo, o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão E hoje eu vim aqui trazer pra vocês, gente, uma promoção da BitTorrent, galera Nosso correspondente em Dubai que mandou isso aqui pra gente, gente, que é o Smooth Crypto Tá aqui, ele aqui, vamos que vamos, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que top, galera, ganhei 10 milhões de BitTorrent O que tem que fazer, gente? Nada demais, é só colocar aqui o e-mail de vocês, tá? Quando for lançada essa promoção aqui, isso é do BitTorrent mesmo, tá, gente? Da Gold Wallet do BitTorrent, tá? É 100% oficial do BitTorrent Vai ter um vencedor de 1 milhão de BitTorrent por semana, durante 4 semanas Serão sordeios, gente, mas vale muito a pena participar Se dá a sorte de pegar 10 milhões de BitTorrents, vocês vão levar na hora 50 mil dólares, galera Imagina só isso aí, galera, e é 100% oficial Aí tá aqui, ó, procure anúncios em breve para versões especiais de aplicativos BitTorrent e o Torrent Ou deixe seu e-mail para entrarmos em contato quando o sorteio começar Então vamos deixar o e-mail aqui que vai facilitar pra gente, tá, gente? Só colocar o e-mail aqui e entrar, tá, gente? Eu ainda não fiz, vou fazer junto com vocês aqui Não tentem colocar mais de um e-mail, tá, gente? Que vai dar conflito de IP, eles vão ver que é fraude, que é errado E aí depois vocês vão acabar se lascando, tá? Vão acabar perdendo a chance de ganhar aí toda essa grana aqui, tá? Podendo levar 1 milhão de BitTorrent por semana aqui, gente Que dá 10 mil dólares Ou um prêmio principal de 50 mil dólares em BitTorrent Quem tirar esse aqui vai tirar a sorte grande Vai sair da merda Então vamos que vamos, galera, é isso aí Vou dar um entrar aqui Thank you for subscribing Já estou inscrito, tá? E pronto pra participar aí do sorteio Assim que eles fizerem os sorteios, começarem, eles vão enviar um e-mail pra mim, tá? E espero aí que todos vocês tenham sorte Se tiverem sorte e ganharem através desse vídeo Se quiser mandar um donate, não vou ficar triste, tá, gente? Então vamos que vamos Muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui! E até o próximo vídeo